Feliz João Cunhante, trabalhando no sindicato de taxistas, que há 22 anos da barra da empresa autodestas, roquete na metade. O presente velho de suas homenagens é o vereador William Matsuzzi, homenageado do palco Mirta Costa Abreu. Feliz João Cunhante, trabalhando no sindicato de taxistas, que há 25 anos atua na área do comércio e atualmente trabalha no plano de biótica do Carmelho. O homenageado Fábio Silva de Oliveira. Sempre muito dedicada a do anjo e trabalho principalmente chamado Labirinto da família, com mais de 20 anos de interação, desde os 12 anos ajudando seus pais, com o corpo decido, e condicional que preza pelo atendimento diferenciado, com citativas sensibilizadas para a glória de uma sorte de seu carisma e bom corpo. Minha malaba, o vereador Cardão. Antes de chamar os meus amigos, aqui no meu pessoal, vou te dar a presença aqui do abrigo do setor de português Amaral. Obrigado pela presença e também dizer a vocês que o nosso presidente da Câmara do Escola da Rocha, que é um abraço para todos vocês, vamos estar presentes e tentar fazer uns exames para a nossa esposa, fazer uns exames para chegar na saúde da esposa e sente muito o que está aqui hoje. com todos os vereadores, gostamos de fazer entrega e enlomenagem da Câmara do Escola do Rio Grande. com todos os vereadores, gostamos de fazer um abraço,